Gravando, presidente. Obrigada, bom dia a todos e todas. Hoje é dia 27 de março de 2024, então vamos iniciar a sessão de julgamento da quarta Câmara Julgadora. Temos três processos em pauta, temos advogados para fazer sustentação oral, então vamos iniciar pelo processo da Companhia Brasileira de Distribuição, relator doutor Rubens de Oliveira Neves, autoinflação 4151931, recurso misto, então temos sustentação oral com a doutora Gabriela, a palavra doutor Rubens. Bom, nesse caso, já é um assunto recorrente, com relação àqueles casos de sustentação tributária, onde normalmente, da época que havia aquela retenção antecipada pelo 426A do Rubens, quando não havia acordo entre os estados, e muitos estabelecimentos faziam vendas interestaduais depois destas entradas. Conseguia, então, um regime especial que, ao invés de recolher por guia especial na entrada antecipada, poderia compensar isso na saída com as vendas interestaduais, porque com venda interestadual não tem faturador preso de dinheiro aqui dentro. Então, ao invés de eles estarem recolhendo e depois se ressarcinam, tinha um regime especial para que fizesse esse pagamento por conta gráfica mais tarde. Isso sempre deu muita confusão e é o caso mais ou menos esse. Então, a acusação de crédito devido de ICMS ST por ter lançado valores a crédito sob fundamentação legal ICMS a compensar com a portaria Cátia 1799 em valores não comprovados ao fisco. Essa, então, é a situação. Obrigada, doutor Rubi, doutora Gabriela. Gabriela Lins, que está presente. Presente. Muito obrigada. Primeiramente, desejo uma excelente manhã a todos. Agradeço a oportunidade de mais um ano estar aqui com vocês. Na verdade, esse caso é um pouco diferente dos outros casos em que estamos acostumados aqui a tratar nesses julgamentos no TIT. Esse lançamento é uma exigência no valor de 12 milhões e 499 mil e 16 reais. E a recorrente, ela foi intimada por apresentar defesa em momento em que ela demonstrou que trata-se de uma acusação fiscal não só, né, de acreditamento indevido por que tem uma origem no ressarcimento de ICMS-ST, como muito bem relatou o doutor Rubens, mas também por um erro na metodologia de cálculo nesse ressarcimento de ICMS-ST de Cátia 17. Na defesa, ela demonstrou a origem da acusação, que eu tratarei brevemente daqui a pouco, mas também apresentou uma memória de cálculo da composição dos valores que foram lançados em giro. Apesar disso, a decisão a que se recorre não tratou da verdadeira origem desse crédito. Então, pedimos preliminarmente a anulidade dessa decisão de primeira instância que tratou esse caso como se fosse aos outros casos em que a glosa do crédito lançado oriundo de ressarcimento ICMS-ST, como já suscitou o doutor Rubens. Então, a autoridade autuante ela jamais buscou investigar com profundidade a natureza e a origem da composição desses valores lançados em dia no período de abril a setembro de 2017, presumindo que esse valor teria origem num simples pedido de ressarcimento ICMS-ST, assim como se deu nos outros casos que estamos acostumados a tratar e deixando de considerar a possibilidade de lançamento ter outra origem. Demonstramos que, na verdade, o que se deu aqui foi a complementação do ICMS que deixou de ser ressarcido por falha na metodologia do cálculo previsto na portaria Cais 17. A recorrente, em meados de 2016, 2017, percebeu que, quando havia uma distorção, quando a alíquota na entrada da mercadoria, a entrada interestadual, era menor que a alíquota da saída para outro estado, quando o fato presumido ele não ocorria, então a saída era interestadual, havia uma distorção no método da portaria CAC 17 e essa diferença é a origem do crédito lançado aqui em dia no período autuado. A recorrente, ela apresentou uma resposta, buscou uma resposta à consulta em 2016 e houve uma resposta positiva no sentido que realmente existia uma distorção no método da portaria CAC 17 e que não conseguia apurar o verdadeiro crédito a ser ressarcido quando existia essa saída posterior com uma alíquota menor do que a entrada. Então, por isso, com base nessa resposta à consulta, a recorrente realizou o cálculo dessa distorção e lançou os créditos a que tinha direito para o período, então, aqui autuado. O problema é que a autoridade autuante não se atentou para tal fato, apesar de respostas à notificação e a decisão, apesar da defesa ter sido robusta e trazermos todos os documentos que comprovam esse erro na metodologia, a resposta à consulta da própria Cefaz, a decisão de primeira instância não olhou para essa origem que ela era diferente dos outros todos autos de infração que temos de ressarcimento CMS-CT. Então, pedimos anulidade da decisão de primeira instância ou que, ao menos, as memórias de cálculo sejam verificadas, assim como a resposta à consulta da própria Cefaz, que dá jus ao crédito da recorrente e, além disso, também há aqui a decadência que não nos debruçamos por conta da súmula 9 de 2017, do TIT, e também que seja mantida a redução dos juros ao patamar da Selic. Muito obrigada. Obrigada, doutora Gabriela. Doutor Rubens. Bom, senhoras e senhores. Na verdade, a Selic já foi aplicada na decisão recorrida e eu não estou conhecendo o recurso de ofício em função da súmula 10. Entendo que não havia necessidade de urgências processuais para exames adicionais de fundamentos e documentação juntada ao processo. como exposto à acusação crédito indevido lançado buscando a compensação na metodologia prevista na portaria Cátia 1799, sem a comprovação da regularidade ou origem desses créditos. A decisão recorrida analisou satisfatoriamente os fatos, argumentos e documentação apresentados pelo outuado e apresentou sua conclusão de forma fundamentada, então eu não vejo ou não vejo esses omissões que carretam sua anunidade. Sabemos que nos termos do artigo 426-A do RICNES contribuintes que adquiriram para ações interestaduais mercadorias subjetas sobre subção tributária, onde não havia acordo entre os estados para a retenção do CMSST, cabia então ao contribuinte paulista ou adicorente realizar o recolhimento antecipado da entrada da mercadoria no território desse estado. Alguns desses contribuintes remetiam parte da semestradaria para outros estados de forma que a venda presunvida ao consumidor final nesse caso não ocorreu em São Paulo, gerando este o contribuinte o direito de descrevitar o valor anteriormente recolhido. No caso de contribuintes de grande porte, como no caso do outuado, havia possibilidade de se aderir a um regime especial onde não havia necessidade de recolhimento prévio de CMS na entrada, facultando a esse contribuinte o direito de, ao final de cada período de apuração, compensar os débitos devidos na entrada ou os créditos adivindos a saída do interestadual, recolhendo apenas valores de crédito da compensação. Diante dos lançamentos de crédito em outros créditos da escrituração fiscal do contribuinte, o auditor solicitou ao mesmo que apresentasse a base legal, detalhamento, documentos escassos comprobatórios do valor lançado no campo 57 em outros créditos. Código 799 para as referências de 417 a 917 sobre fundamentação legal colocada lá na escrita do contribuinte e semestre a compensar com a CATE 1799. Qual a listagem das chaves de acesso a notas cistrais ou cópia da DANF ou o estado das notas cistrais de entrada ou de saída para a relação de mercadorias que compõem o valor lançado hoje em dia de forma a comprovar que se trata de operações de aquisição de mercadoria e com isso empoderamento na resposta à consulta 9234 de 16 como posterior o venda interestal da Ode Mercadoria hipótese de ressarcimento previsto no artigo 269 4.1 pontuado não deixou de apresentar totalidade da documentação solicitada é desnecessário esclarecer que sem esses dados não é possível ao fisco verificar a regularidade dos créditos tomados pelo contribuinte este foi assim novamente notificado apresentar a documentação já solicitada anteriormente da documentação essa deveria estar em ordem disponível ao fisco no momento da notificação quando atua por um examinando as chaves de acesso parcialmente apresentadas pelo autuado que vários produtos remitidos a outros estados em relação aos quais o autuado tomou crédito em função da compensação assim descrita haviam sido na verdade adquiridos no território paulista ou seja não havia o que se compensar nesse caso nos termos da resposta à consulta tributária 9234 de 2016 apurou-se ainda que para a nota fiscal eletrônica com chave tal e apontada pelo contribuinte como nota fiscal eletrônica de entrada para uma série de mercadorias não houve relação entre o emitente constante de nota fiscal dos ex-comércios de XMI com aquele apresentado na planilha em Excel do contribuinte truque importação exportação apurou-se ainda que não havia ainda qualquer relação entre as mercadorias presentes na nota fiscal de entrada com chave de acesso tal ou as mercadorias apontadas nas notas que já saíram em relação às mercadorias adquiridas dentro do território paulista o autorado alegou que a princípio nos parece ter ocorrido um equívoco de informações e que só tomamos conhecimento após a sinalização desta fiscalização segundo a firma auditor o contribuinte não dispõe de instrumentos para justificar os erros encontrados pelo fisco constados portanto a falta de clareza das informações apresentadas pelo contribuinte e como consequência a impossibilidade do fisco interpretar essas informações o auditor ainda destaca que ao contrário do alegato ao contribuinte foi realizada uma análise detida das informações fornecidas em respostas notificações conforme informado em nenhum momento foi negado ao contribuinte o direito do ressarcimento do ICMSST em virtude de incorreção na metodologia de cálculo do ressarcimento previsto pela portaria CART 1799 e apontada na resposta à consulta tributária tal este fisco se esforçou arduamente por tentar compreender as respostas apresentadas pelo contribuinte mas se deparava com sucessivas e recorrentes incorreções nas planilhas que o contribuinte alega compor os valores lançados em dia tais incorreções levaram o fisco a concluir que não há confiabilidade nos dados utilizados para embasar o praticamento portanto o contribuinte não faz uso o praticamento de sementes nesse caso voltando ao voto entendo que nesse caso a razão está contra o fiscal trata-se de questões de fato ou seja houve omissão do contribuinte em apresentar parte da documentação necessária a comprovar a regularidade do crédito tomado e na parte apresentada verificou-se uma série de vícios e incoerências que desautorizam sua aceitação como prova inequívoca da regularidade dos créditos tomados e se aplica tanto aos critérios da portaria CART 1799 quanto aos critérios dos regimes especiais concedidos nesses casos e ainda nos critérios da resposta à consulta 9234 de 16 se uma nota fiscal interestadual não possui nenhuma correspondência com as mercadorias que constam em uma nota de entrada interestadual alegada pelo autuado é indevido o respeitinho crédito tomado não se comprovou que as mercadorias que entraram no estabelecimento através daquela nota fiscal interestadual foram objeto da posterior saída interestadual o contribuinte alegre por fato de algumas notas fiscais apresentadas refletindo aquisições internas não invaliram os créditos pois se a carga tributária incidente na saída interna for inferior à alíquota interna em geral em função de reduções na base de cálculo há direito ao ressarcimento mas a fundamentação alegada pelo próprio atuado para tomada dos créditos tem como base a resposta consulta 9234 D16 combinada com a portaria CAPS 1799 que trata do ressarcimento do CMS ST em função de saída interestaduais o atuado afim em sua defesa eu vou só pegar alguns trechos aqui a defendência esclarece que a origem de valor lançado se referia a complementação do CMS que deixou de ser ressarcido por falha até então existente na metodologia de cálculo prevista na portaria CAPS 1799 nesse sentido foi apostada a resposta de tal notificação a cópia de resposta consulta total formulada pela própria defendente no âmbito da consultoria tributária dessa faça reconheceu a existência de uma distorção na metodologia de cálculo imposta pela portaria CAPS 1799 que impedia a defendente de ressarcir a integralidade dos valores que está justa etc além disso foi informado ao físico e defendente que tem regime especial com relação a antecipação de que trata o artigo 426A do RIC já foi explicado aqui na resposta apresentada a notificação o defendente apresentou novas planilhas de acesso a números fiscais de entrada para a relação dos mercadores representados com anexo tal tal e esclareceu que os anexos tal foram incluídos algumas referências das operações internas de forma que necessitaria de maior tempo para exalitar a situação voltando ao voto percebe que o contribuinte apresenta alegações um pouco nebulosas para justificar o crédito inicialmente alega que se precisasse subir por várias metodologia de cálculo prevista na portaria CAPS 1799 alega ainda as respostas à consulta e por fim o regime especial concedido pela CFAZ que lhe autoriza efetuar o pagamento no momento posterior dos valores apurados a título daquela antecipação então só para deixar claro essa consulta que eu tenho mencionado aqui é o seguinte ressarcimento de mercadorias adquiridas de estabelecimento localizado em outras unidades de federação com retenção do imposto ao economia antecipada posterior cedo para estabelecimentos situados em outras unidades da federação interpretação no caso do escrito em que a consulente adquire mercadorias de fornecedores localizadas em outras unidades de federação com retenção antecipada ou sem retenção antecipada do imposto hipótese em que promove recolhimento antecipado nos termos do artigo 426-A posteriormente vindo ou transfero de tais mercadorias situadas em outras unidades de federação observamos que de fato nos termos do tal do 2009 do ricos está correto seu entendimento quanto ao direito de ressarcimento integral do imposto recolhido antecipadamente a resposta à consulta trata de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas de subção tributária o próprio contribuinte ao ser confrontado com as aquisições internas nas planilhas por lei apresentadas afirmou no decorredação fiscal que a princípio nos parece ter incluído um equívoco e que só tomamos conhecimento após a sinalização da fiscalização buscando esclarecimento reportamos para a nossa equipe de TI responsável por esses dados que está avaliando mas por estar atrás de uma base de dados com grande volume de informações e confrontos em sistemas internos da intimada até o presente momento não tivemos o retorno ok em sua defesa alegou que foram incluídas algumas referências às operações internas de forma que necessitaria de maior tempo para exame da situação e já no recurso ordinário afirma que teria esquecer sido também pela diferença entre a alíquota interna e a carga tributária efetiva nas saídas com redução de base de cálculo para edificar as aquisições internas presentes nas suas tabelas já no recurso ordinário afirmou que em relação às aquisições internas teria se creditado para esquecer a diferença entre a alíquota interna geral utilizada no cálculo do semestre e a carga tributária e a saída com redução de base de cálculo tudo isso sem uma base probatória concreta tem-se a impressão que nem o próprio atuado entende os critérios utilizados na atuação dos créditos em sua apuração e ele mesmo vem tentando sem sucesso entender o que realmente aconteceu ali há que se concordar que o material apresentado pelo atuado não é árvore para justificar os créditos sendo que as próprias justificativas para a tomada desses créditos se modificam no decorrer do processo em face das inconsistências apontadas pelo auditor como exposto em nenhum momento foi negado o direito de ressarcimento do MSST em virtude incorreção de metodologia prevista em 1799 o que não se pode aceitar é que este contribuinte escriture valores a crédito em sua escrita fiscal sem comprovação de origem comprovação material e que tais créditos sejam ali mantidos sobre alegações diversas que não supram a necessidade de comprovação material da regular origem o auditor destaca que se esforçou arduamente para destrinchar essas planilhas sendo desafiadora a tarefa de tentar sequer compreendê-las e que diante da interminável sucessão de erros e incorreções encontradas na parte inteligível desclassificou o material como elemento apto a comprovar a regular origem do acreditamento não se tratando como afirmou atuado de mérios erros pontuais mas um emaranhado repleto de insubstências e lacunas inexplicáveis sendo virtualmente impossível extrair dali informações seguras a respeito da origem dos créditos os contribuintes deveriam ter disponível em ordem antes da fiscalização do material probatório dos créditos por ele tomados mas o que se apresentou ao fisco foram para linhas evadas de erros omissões incoerências faltavam chaves de acesso de notas de entrada e saída notas de entrada indicando aquisições internas notas de saída sem qualquer relação com aquisição a ela supostamente relacionada enfim não vi a necessidade de converter o processo em diligência porque se transcorridos mais de dois anos desde as notificações não houve essa comprovação não se espera que essa informação venha através de nova diligência somente que eles forem atrasos no processo não se aplica o parágrafo 4 do artigo 150 do CTN nos temos a fórmula 9 multas aplicadas conforme a legislação atualização dos valor básico fórmula 13 não se aplica o 527A do RICNES porque essa essa infração implica em falta de pagamento de imposto a taxa de juros já foi ajustada na SELIC então eu não conheço o recurso de ofício e conheço do recurso ordinário para negar o seu provínio já estou registrando o voto aqui senhores ao voto voto registrado sim obrigada doutor Rubens então os debates estão abertos para alguma manifestação estamos de acordo com o voto senhora presidente também acompanho eu também acompanho presidente esse problema da Súmula 17 é conhecido mas segundo o relator não tem relação com a glosa dos créditos então podemos encerrar os debates então encerrando os debates então vamos verificar o coro para votação então todos confirmaram e para votação doutor Benjamin falta o seu voto para que eu votei isso para você votou? votei ou está pensando? ah sim isso foi agora agora sim sim então a votação está finalizada foi unânime o entendimento então o recurso ordinário foi conhecido e não provido e o recurso da fazenda foi não conhecido esse é o resultado do julgamento então encerrando aqui a votação e encerrando então o julgamento esse foi o resultado do caso da companhia brasileira de distribuição muito obrigada um bom dia a todos bom dia doutora Gabriela obrigada agradeço então vamos passar para outro caso encerrado esse vamos para o segundo que tem um advogado presente mas ele já fez sustentação oral acho que a doutoria da Andrews Andrews Houser tinha saído em vista esse caso o relator é o doutor Flávio Mitsuis e ele saiu em vista para o doutor Adolfo Bergamini então o advogado fez sustentação oral aqui eu não consigo ver sim a sustentação oral foi requerida e foi gravada no dia 6 então doutor Flávio pode fazer um resumo né breve e aí passamos para o doutor Bergamini só para relembrar daqui a pouco o caso e doutor Bergamini acho que já eu tenho que iniciar aqui os debates para gravar né bom obrigado vamos lá é é uma acusação de remessa para armazém geral no item 1 tá o item 2 é o drawback e o 3 e 4 era a falta de escrituração de notas fiscais de entrada sem comprovação de não incidência e isenção pelo que me recordo a vista foi em relação a redução da multa que eu apliquei o 527A tá é para reduzir a a multa em eu acho que foi em 50% deixa eu me recordar aqui em 50% para os itens 3 e 4 eu acho que foi era isso é você não pode abrir para mim presidente ah já ouviu né bom deixa eu eu volto depois a gente eu faço registro para juntar então eu digo o seguinte é que o fundamento do 527A é a inexistência de pagamento de inexistência de imposto né aliás é a existência de imposto do devido eu digo o seguinte no caso em questão as infrações 3 e 4 estão relacionadas a falta de insturação de documentos nas entradas e o período de quase dois anos ou seja por dois anos atuado simplesmente não registrou documentos fiscais quando a entrada mercadoriza em seu estabelecimento essa conduta homicida recorrente nas palavras do relator abre aspas traz impactos nas análises gerais que o físico traz para sua seleção de contribuinte para fiscalização aí ele coloca o Flávio coloca que assim desobrigência de norma válida vigente eficaz toda imposta obrigatória a toda desobrigatória já é sim um prejuízo para o físico aí eu falo que nesse ponto o Flávio ele tem razão e eu digo que mais do que isso a falta de registro das notas barra mercadorias nas entradas tem severas explicações especialmente porque a possibilidade de exparações subsequentes também no contrário com o registro fiscal é muito grande então se ele omitiu a entrada é capaz que omita na saída e eu falo que entretanto eu discordo do Flávio na nas conclusões e eu digo penso que a natureza das infrações aqui discutidas não possibilita cobrança de imposto no bordo das acusações porque não é possível desde logo apurar a inadimplência simplesmente porque não tem registros hábeis a permitir que o físico faça confronto das operações mas a falta de inadimplência é implícita justamente porque não tem registros nesse sentido entendo que a falta que a falta reiterada de misturação de documentos fiscais prejudica a aceleração e pode produzir impactos na apuração do imposto uma vez que o controle de estoques da recorrente está desfalcado em razão das omissões dos seus registros penso que essas conclusões ficam ainda mais robustas quando se verifica que o autuado lançou nenhum documento por dois anos mais do que lapso ou erros que porventura acontecem no dia a dia estamos falando de uma infração continuada por dois anos cuja prática não pode ser acreditada em menos erros ou equívocos considerando que as BNES tratóis de 157A não podem ser consideradas um salvo conduto para os contribuídos paulistas senão a gente está abrindo a chance para qualquer contribuinte simplesmente não fazer registros entendo que as multas aplicadas no artigo 3 e 4 devem ser integralmente mantidas faço expor o que é ordinário e nego o provimento eu voto sim obrigada doutora Adolfo só registrar estou vendo o advogado da representação fiscal fez uma manifestação é que não não aparece então eu quando a gente tem acesso ao processo aparece mas eu acho que é interessante eu colocar lá novamente porque assim a gente tem informação de que por um erro de sistema quando eu faço a manifestação fiscal na primeira sessão e há um pedido de vista o sistema parece que perde a manifestação da representação fiscal então eu pediria gentileza o doutor Bergamini registrar o voto aí acho que ele vai pedir o registro do voto do relator aí eu coloco a minha manifestação eu já li em sessão eu posso fazer um resumo aos senhores e aí a gente passa a votação sim doutor Ian é um advogado que já fez sustentação oral mas está com a mão levantada alguma colocação de fato doutor Ian se eu puder se eu puder fazer uma observação considerando que a sustentação já faz um tempo e as observações do doutor Adolfo Bergamini sim brevemente só em relação a questão das notas que não foram escrituradas dois pontos primeiro que não teve nenhum impacto em relação a estoque por quê? porque foram operações específicas que não implicam em relação ao estoque então são remessas simbólicas retornos simbólicos a maior parte das operações de armazém geral então a mercadoria estava no armazém então ela foi foi dada entrada na mercadoria quando a empresa adquiriu e quando ela vendeu ela emitiu a nota de venda só que o produto estava no armazém externo e aí o produto foi encaminhado diretamente para os compradores e não houve só essa essa nota de retorno simbólico do armazém para a Endres uma outra foram duas operações que deram número significativo de notas a outra são remessas de conserto de equipamentos então a Endres ela faz a manutenção dos equipamentos às vezes a maior parte das vezes até no próprio cliente e esse cliente por vezes emitia a nota de remessa simbólica dessa mercadoria para conserto e a Endres acabava não pegando essas notas que ela não tinha um sistema eficiente então ela não tomava conhecimento que tinha se demitido dessa nota mas o serviço foi prestado era um ativo do cliente então assim a fiscalização ela foi muito tranquila ao afirmar e foi uma fiscalização longa bem apurada no sentido de que não houve nenhum nenhum prejuízo não se deixou de recolher nenhum valor nessas operações de fato sem sustentação que já foi feita doutor Bergamini vai registrar o voto já registrei é doutor Flávio agora doutor Flávio tem razão confirmar tem que confirmar o voto sim eu vou confirmar sim eu vou confirmar o meu voto agora era minha só agradecendo ao doutor Bergamini pela 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 vista né mas o o autor do feito em sua manifestação nas folhas 761 ele ele coloca ele escreve assim considerando o pedido da impugnante de aplicação do artigo 527A realmente os requisitos previstos em seu caput estão preenchidos ou seja não houve dolo fraude ou simulação as infrações de itens 3 e 4 não implicaram falta de pagamento do ICMS então considerando isso considerando algumas outras coisas a autuada ela tem alguns são 40 anos eu acho de inscrição no estado deixa eu eu coloquei no voto inclusive ela está ela possui inscrição no estado há mais de 40 anos está ativa há mais de 30 anos nessa inscrição estadual que é de 82 tá o porte econômico ela é grande por isso até tem muitas operações então apesar de ter prejuízo sim a fiscalização você deixar de escriturar algumas notas eu entendo que é possível fazer a redução não a relevação da multa tá foi por isso que eu estou mantendo o voto sim obrigada doutor Flávio agora então doutor Pedro já concedi aqui né para incluir o pedido de manifestação eu já estou incluindo aqui a manifestação por via das dúvidas né então já está disponível os senhores se quiserem acompanhar vou só fazer um resumo breve porque já já fiz a leitura na outra sessão então atuada somos né contrários à redução da multa por vários motivos então primeiro porque ela é empresa de grande porte segundo porque como o doutor Bergami já ressaltou os itens 3 e 4 a infração de não escrituração na nota fiscal de entrada perduraram por quase dois anos o que é bastante estranho em relação a como ela ela controlava seu estoque que eu vou falar mais para frente a 3 ela vem como o advogado ressaltou agora essas notas fiscais não escrituradas referem a retorno simbólico de armazém geral e de casos de conserto remesso para conserto então como é que ela como é que ela pode alegar simples dificuldade operacional nos casos que ela foi autuada por dois exercícios financeiros sem que a empresa tenha controle de onde efetivamente está a sua mercadoria então o que ela registrou no seu registro de inventário porque pela nota fiscal o produto estaria com ela estaria no cliente estaria na armazém geral ela perde completamente esse tipo de controle e como ainda não houve a decadência dos itens 3 e 4 o fisco tem sim um grande problema em fazer uma fiscalização daqui para frente com essa falta de escrituração de notas fiscais depois trago aqui os antecedentes vários autos de infração navrados sendo que alguns apresenta a infração específica de infrações relativas a documentação fiscal o que caracteriza a reincidência específica trago aqui depois falta de escrituração de documento de entrada é caso de presunção de ocorrência de omissão de operações realizadas sem o pagamento do imposto e por fim poderia ter pago a multa com 30% apenas 30% de valor original se pagasse no prazo determinado pela legislação sem acionar toda a máquina do contexto tributário então por tudo isso senhor presidente somos contrários a redução da multa obrigado obrigada pela sua manifestação doutor Pedro eu entendo aí na mesma linha do doutor Flávio eu vou acompanhar o relator porque eu acho que está justificada como bem colocado aqui pelo relator tem os requisitos objetivos está justificada esses altos de infração foram lavrados foram todos quitados e o porte econômico também pela pelo tempo até né de que a empresa já existe pelas operações então eu entendo que está justificada essa questão da dosimetria da multa não a relevação mas a dosimetria então eu acompanho o relator e se alguém quiser mais manifestar né estão abertos os debates doutor Rô se quisesse manifestar eu tradicionalmente assim em todos os meus votos eu não relevo multa por omissão de registro de nota fiscal entendo ainda mais algo que ocorreu durante dois anos né parece que foi um erro um equívoco eu não relevo multa nesse caso eu estou acompanhando então o doutor nas suas conclusões sim agradeço doutor Rubens então mais alguém podemos senhora presidente só uma questão de ordem técnica aqui do sistema é se simplesmente procedermos a votação vai ficar dois a dois e o voto da doutora presidente é teoricamente seria o vencedor só que nesse caso não é o que ocorre por causa dos três juízes então eu não sei se só com dois votos um voto de relatoria e voto de vista é possível colocar o voto do doutor Bergamini como o voto vencedor porque o voto vencedor tem que ser aquele que não reduz multa eu não sei se é possível eu não tenho conhecimento do sistema porque eu não sou juiz não sei se é possível senão teria que ser feito uma preferência talvez pelo doutor Rubens e colocar essa preferência aí tem três votos o sistema pergunta qual é o voto vencedor e aí colocaria o voto de preferência pela não redução como voto vencedor entendeu é acho que a gente pode aqui dar andamento tentar e ver como é que realmente tem o artigo que agora eu não tenho que até achar qual é o artigo que eu teria que me referir talvez fazer um despacho e fazer manual mesmo a gente tenta e faz o despacho se for o caso então na verdade eu queria evitar que fosse feito em despacho porque em sede de execução acho que eles não vão olhar o despacho então com todo respeito eu prefiro que seja colocado como voto vencedor um voto que deixa claro que não houve a redução então a sua sugestão é uma preferência um voto de preferência porque daí quando tem voto de relatoria voto de vista e uma preferência três votos aí o sistema pergunta pelo que eu conheço o sistema pergunta a presidente qual é o voto vencedor aí colocaria o voto de preferência do doutor Rubens pela não redução como sendo o voto vencedor entendeu para deixar claro saindo da sessão qual é o voto vencedor qual é a decisão da câmara que é pela não redução é se o doutor Rubens quiser fazer a preferência se não a gente faz o despacho acho que o despacho não prejudica mas sem problema eu já até pedi aqui eu faço então tá concedida é o meu voto no vencedor porque eu só falei que eu acompanho fiz uma coisa rápida ok então tá aqui a preferência pelo acompanho integralmente o voto do doutor Bergamini então vamos encerrar os debates e aí vamos fazer a votação verificando o quórum e iniciando então a votação eu acompanho o relator pelo recurso parcialmente provido e vou encerrar então aqui a votação veja se ele pergunta para a doutora presidente qual foi o voto de voto vencedor isso aí pode colocar o doutor Bergamini ou o doutor Rubens não há questão antecedente até não há questão antecedente ao conhecimento conhecido parcial integralmente conhecido integralmente e no mérito não provido é esse o isso esse é o resultado registrado e o voto condutor então voto de vistas do doutor Adolfo Bergamini ficou registrado como voto vencedor do doutor Adolfo foi conhecido e não foi provido esse é o resultado no caso da English alto de inflação 5011751 então foi mantido integralmente o alto de inflação sem redução esse é o resultado agradeço o doutor Ian obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia então encerrado eu fui na votação para não ser rei para isso eu só vou voltar aqui e encerrar o julgamento então encerrado o julgamento desse caso então vamos para o último que é o pré-moldados para o pendite que o relator é o doutor Rubens de Oliveira Neves o alto é 4152560 é o recurso de ofício e saiu em vista para o doutor Flávio então doutor Rubens se quiser fazer um breve relatório só para lembrar se quero portar essa palavra obrigado presidente esse caso já foi do alto em sessão é aquela acusação de falta de estorno de crédito do ICMS o alto foi cancelado em sede de defesa e eu optei por negar o movimento do recurso de ofício para entender que a ação essa acusação fiscal é um procedente fiscal ele não consegue expor a situação afirma que o contribuinte não não pratica operações tributadas então por isso deveria estornar os créditos o contribuinte comprova da saída tributada enfim eu não vou ler o voto eu vou apenas destacar aqui a acusação fiscal deixou de proceder do estorno do ICMS etc 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 em atendimento informou que suas saídas não são tributadas pelo ICMS em razão de decisão judicial etc etc desse modo de acordo com as suas operações documento assim citado 100% da sua produção estão fora do campo de tributação do ICMS deveria contribuir ter estornado a totalidade do ICMS creditado ao longo dos períodos de apuração e na sua manifestação diz o seguinte não tem sustentação jurídica ou ranqueamento de imunidade do AIM com base nas alegações da defesa que se sustentam apenas em afirmações que também praticam operações que submetem ao ICMS ou seja atua no ramo da função civil em regime de empreitada e não praticava no período avaliado na unidade tal operações incidentes do ICMS em que as suas operações sem pagamento de tributo estarem paradas em respeito ao princípio constitucional de não cumulatividade em especial a falta de lei e de manutenção dos créditos em caso de incidência deveria contribuir de ter estornado a totalidade do ICMS acreditado ao longo dos períodos de apuração e ele sabia disso então realmente é uma acusação difícil de você analisar sustentar ele afirma que não há operação tributada mas afirma que reconheceu débitos alguns débitos na saída depois diz o seguinte que se ele toma um crédito ao final do mês esse crédito tem que ser estornado se não houver tido a saída subsequente tem que ser naquele mês do mês são coisas assim que não tem fundamentação jurídica então eu concordo com a decisão recorrida que esse auto ele deve ser cancelado é difícil de compreender essa natureza da acusação fiscal e o fiscal na hora que ele tenta se explicar me parece que ele só se confunde ainda mais então esse é o meu a minha posição senhor sim obrigada doutor Flávio então seu voto de vista vamos lá bom acho que ele já está no sistema de ser disponível inicialmente eu parabenizo o muito bem elaborado voto doutor Rubens aqui eu presto minhas homenagens e adoto o relatório observo também o muito bem fundamentado o parecer da DRF apresentado em sessão pelo doutor Pedro eu pedi em vista o processo de relatoria do doutor Rubens para apresentar posicionamento divergente a autora declara as horas 28 que a empresa é dedicada a prestação de serviços de construção civil e fabricação e montagem de construção pré-fabricados e fabricação de peças pré-moldadas de concreto mas partes das atividades estão fora do campo de incidência do ICMS conforme relato infracional das folhas 1 a acusação fiscal veste sobre falta de estorno de crédito do imposto decorrente saída subsequente não tributada não tributada circunstância circunstância imprevisível da entrada das mercadorias conforme se comprova pela copa de documentos juntados com suas notificações em atendimento à resposta informou que suas saídas são não tributadas pelo ICMS sem razão de gestão judicial ter estado julgado copa em anexa por tratar-se de contratos de construção civil regidos pelo regime de empreitada saídas não incidentes desse modo e de acordo com as operações escrituração fiscal EFD e documentos acimas citados 100% de sua produção estão fora do campo de tributação do ICMS na produção contudo respeito ao princípio constitucional da não comunitividade em especial a falta de lei autorizadora de manutenção de créditos nessas hipóteses nas hipóteses da produção deveria o contribuinte ter estornado a totalidade do ICMS creditado ao longo dos períodos de apuração que é mensal assim para atender ao comando constitucional e também para cumprir o que foi disciplinado na adição judicial o crédito permissível para esse contribuinte deve corresponder apenas e exatamente ao débito eventual ocorrido no mês de apuração então ele coloca o crédito premissível apenas o relacionado ao débito e ele deve estornar a totalidade do crédito relacionado à produção essa acusação fiscal bom voltando ao voto tal estorno é previsto no artigo 672 do regulamento inclusive é estado na infringência nas folhas 1 como eu transcrevi acima eu vou transcrever o artigo 672 o contribuinte deverá procedurar o estorno do imposto de que tiver se creditado aí é quando ele for o jeito de saída de prestação de serviço não tributado ou isenta sendo essa circunstância imprevisível a data de entrada da mercadoria então é por causa disso eu entendo que o o o o ele tem uma fundamentação e a compreensão dele é bem tranquila o doutor relator apresentou voto cancelando a acusação fiscal peço licença para transcrever o trecho do voto bom o doutor relator já colocou o voto dele acho que não precisa transcrição né como a devida licença e acatamento não posso concordar com a premissa de coim seja a hipótese de que o autorado não pratica operações tributadas na verdade não é isso pelo que eu entendi do relato que eu transcrevi tem para mim que a acusação fiscal verso sobre a falta de estorno de crédito do imposto de quando saída subsequente não tributada circunstância imprevisível à época da entrada das mercadorias que originaram os créditos o autor do feito entendeu que devido as saídas não tributadas ou isentas o crédito permissível para esse contribuinte deve corresponder apenas exatamente ao débito eventualmente ocorrido no mês de apuração eu deixei em caixa alta porque é exatamente assim que está no relato fiscal relato infracional das folhas 1 e realizou o ajuste do estorno que deveria ser realizado pelo contribuinte nos demonstrativos 8 e 9 após eleição singular instado a se manifestar o autor do feito afirmou que a autuada deixou de evitar o estorno necessário e esclareceu que todos os débitos foram compensados com o crédito devido e apenas a sobra foi autuada resposta de dirigência de folha 208 isso posto verifica-se que foram estornados créditos nos meses então ele estornou crédito em janeiro fevereiro março de 20 e janeiro de agosto de 21 nos demonstrativos 8 e 7 8 e 9 ou seja meses em que a autuada não teve ICMS a pagar em suas dias apresentando saúde do credor a transportar nas dias juntados com a defesa as dias foram juntadas somente com a defesa não foram juntadas na acusação 86 a 88 e 98 a 105 são essas essas dias e 105 o AIN não tem como premissa que a totalidade das operações da empresa não são tributadas caso assim eu fosse teria glosado todo o crédito e não proporcionalmente seria essa entendo que essa afirmação não faz sentido com o que foi feito ele glosou algum crédito de alguns meses não todo o crédito alguns alguns meses ele manteve o crédito não foi glosada a totalidade dos créditos nos períodos tal alegação da autuada não tem suporte nos documentos constantes no AIN como se pode observar os demonstrativos de folhas de 89 e nas dias de folhas de 86 a 109 toma-se como exemplo o mês de março de 20 no qual a autuada se creditou num valor de 260 mil e a glosa efetuada do fisco foi de 32 mil ou seja mesmo após a glosa o fisco aceitou o percentual de crédito efetado pelo contribuinte então não foi todo o crédito glosado a acusação feita está clara e precisa descrever a infração cometida da leitura da infração tem-se que todos os elementos necessários ao lançamento de ofício segundo 142 estão presentes diga-se o fato gerador da obrigação correspondente a matéria tributável o montante de tributo devido os jeitos passivos e a penalidade cabível havendo prevido a subsunção dos fatos ocorridos devidamente comprovados a norma descrita no IA Inaugural ainda que se entenda que a autuada tem direito ao crédito em valor maior que o resultante após a glosa quer dizer que a glosa deveria ter sido menor ou nenhuma ou discorde da forma de se alcançar o valor de crédito estornado discorde do do demonstrativo dos percentuais de estorno em razão da utilização de critério diverso utilizado pelo autor do feito isso não é causa de unidade do AIM a autuada deve seguir o prefeito do artigo 672 e estornar os créditos cujo imposto de que se tiver acreditado por objeto de saída ou prestação de serviço não tributado a isenta sendo essa circunstância imprevisível a data de entrada da mercadoria caso se discordar com os critérios adotados para se verificar o estorno seria no meu entender a razão para se converter o feito a indiligência e se adequar os estornos de crédito ao critério que seria adequado a rigor dos dispostos no artigo 11, 12, 13, 14 e 15 da lei 1345709 e transescrevam bom eu transcrevi alguns incisos o 11 diz o seguinte as incorreções ou autoinflação não caracteram sua normalidade quando nele constarem elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa de infrator então eu acho que isso está bem descrito no relato os erros restantes no autoinflação poderão ser corrigidos pelo autoante e apresentada defesa as correções possíveis somente poderão ser efetuadas pelo órgão de julgamento por determinação deste eu transcrevi parte do 13 e 14 e o 14 o órgão de julgamento poderá suprir as irregularidades existentes no autoinflação quando não puder efetuar a correção de ofício superada a declaração de unidade avança para o mérito o valor do crédito a ser regulosado no meu entendimento deve corresponder ao valor do crédito tomado para as mercadorias ou insumos utilizadas as subsequentes saídas isentas ou não tributadas que não permitam a manutenção do crédito não sendo possível verificar com exatidão as mercadorias ou insumos utilizadas nessas saídas admite-se então só uma lenda então ele deve estornar tudo aquilo que ele utilizou como crédito nas saídas que foram isentas ou não tributadas no caso é o que ele fabricou por encomenda o que ele fabricou para a construção civil especificamente não sendo possível verificar com exatidão as mercadorias ou insumos utilizados nessas saídas admite-se a utilização de percentuais que relacionem as saídas tributadas com as não tributadas ou isentas por exemplo o valor das operações ou outro que se verifique mais adequado a cada casa de certo que será necessário ter-se em mente os insumos utilizados nos produtos dentre outras informações são situações em que se deve supressar as informações existentes e possíveis porque às vezes vai ficar muito complicado a gente ter vai ter que fazer uma verdadeira contabilidade de custo lembrando até aquele crédito acumulado é bem chatinho e bem complicado então às vezes ele sabe simplificar para poder se chegar a alguma coisa a algum lugar então nesse passo entendo que o feito deve ser convertido em diligência ao autor para que este apresente um novo demonstrativo com os valores de crédito que entende devem ser estornados nos meses de janeiro fevereiro março e janeiro agosto de 21 são só esses meses que tem crédito glosado os demais não tem considerando-se o valor que é tomado nas entradas para as mercadorias ou insumos objeito sair do preço de serviço isento ou não tributada para tanto poderá caso entenda necessário notificar autuado a prestar novas informações porque as informações elas vêm do processo produtivo e quem possui elas ou está no bloco K da EFD mas eu não sei se no período essa autuada especial era obrigada a entregar o bloco K ou se atualmente ela é ou só a autuada tem verifica-se nas dias nas folhas 86 e 69 juntadas pela autuada em sua impugnação que foi realizado estorno de crédito nos períodos porém na ficha da GIA juntada que é a ficha apuração de CMS operações próprias não se tem informação da razão dos estornos efetuados tal informação constaria no detalhamento do campo 53 da GIA ou na EFD e só que tem estorno mas não fala se especificamente a respeito do 672 às vezes é provavelmente deve ser porque eu não vejo qual outro em todos os meses tem essa informação então estaria na na GIA ou na EFD no registro de apuração que é o bloco E informações não juntadas ao AIM assim sendo havendo estorno já efetuados referentes ao 672 que estariam na GIA eles devem ser considerados eventual glosa às vezes ele faz o cálculo da glosa todo esse trabalho e verifica que o contribuinte estornou é o correto tá mas o contribuinte ele não fala no recurso dele que ele já estornou estornou corretamente mas como tem isso lá talvez seja correto então eu converto o feito em diligência converto o feito em diligência ao autor é isso senhor presidente com licença só uma complementação por favor é bom eu parabenizo doutor Flávio pelo voto mas eu entendo o que ele está pedindo é para que o auditor refaça o autoinflação da maneira correta eu concordo que a metodologia proposta pelo doutor Flávio é o correto que há assim um mínimo de liquidez e com uma fundamentação correta o que nada disso foi feito nesse autoinflação o auditor afirmou duas vezes que o contribuinte não pratica nenhuma operação tributada não explica a origem dos débitos que existem e não faz uma não tem liquidez ah olha onde teve débitos eu considerei o crédito mas o que é isso não é assim essa infração ela tem até o final de 2025 antes de decair existe tempo se a gente cancelar essa coisa que eu acho que é insustentável para ele fazer um serviço correto tá certo eu concordo com o doutor Flávio nas considerações que ele fez mas eu acho que não é possível refazer o autoinflação agora e teria que voltar para nova apresentação de defesa né não dá para ele refazer o autoinflação e trazer aqui para a segunda instância quer dizer vai mudar o método de ser o rural crédito os valores talvez até aumente o dinheiro como se sabe né então eu creio que não é possível fazer isso no meio do processo tá bom então é por ir concordando com as considerações do doutor Flávio mas considerando inviável isso no meio do processo é preciso refazer o autoinflação alterar a a inscrição da acusação fiscal a memória de cálculo o cálculo em si apresentar um outro valor completamente diferente desse que está nesse auto aí propiciar que haja duplo grau de justiça em cima disso então dessa forma eu acho que não dá para salvar essa autuação é muito melhor não me ouvir cancelar e sugerir uma nova ação fiscal por esse motivo então que eu mantenho a distância então eu agradeço o doutor Rubens e o doutor Flávio quer falar eu tenho uma dúvida eu ia até aproveitar e perguntar e depois o doutor Flávio fala pode ser a minha dúvida é a seguinte eu em princípio eu não sou contra a conversão de diligência mas eu acho que aqui no caso teve um pedido já houve essa conversão de diligência pela foi o pedido foi a própria representação fiscal que enviou folhas 207 então o fiscal respondeu pedindo para ser mantido dentro da totalidade justificou então será que nós não estaríamos fazendo novamente seria aquela questão que a gente usava que o fiscal conclusivamente se manifeste quer dizer a diligência para o fiscal mas ele já se manifestou então essa é em princípio a minha dúvida né e quer dizer então eu acho que fica difícil novamente nova diligência né embora eu não seja totalmente contra mas é essa questão que eu queria colocar e talvez né no foto do doutor Flávio no final né com virtual autuado aí seria que ele se manifestar conforme o item 15 acho que é 15 né pra ficar mais específico o que que ele vai esclarecer porque ele já se manifestou né e e que passe ou não pela oportunidade para a autuada se manifestar também talvez isso ficasse expresso seria melhor então são essas as minhas considerações e dúvidas mas doutor Flávio com a palavra se você quiser então eu concordo com o Rubens que tem realmente um problema na autoinfração tá mas de acordo com o artigo 11 aí que eu imagino se a gente não a gente vai estar tirando a efetividade do artigo 11 da 13459 porque realmente esse problema de infração ele não diz em relação à natureza da infração para mim está bem descrita e não diz respeito ao autor do feito tá ele diz respeito a a um a um a um a um critério do 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 quanto do quanto aí tá que esse critério deveria ser diverso tá então para dar efetividade ao artigo 11 eu entendo que a conversão de indigência seria o melhor caminho com relação a conversão de indigência anterior que foi feita pela DRF então naquele momento primeiro a DRF ela não está listada nos artigos 11 a 14 de alguém que pode converter em indigência para sanar algum erro tá então ela não poderia ter feito isso da forma que nós podemos tá então ela não poderia ter feito isso quando ela converteu em dirigência a conversão de indigência da DRF teve outro escopo tá foi se manifestar sobre a decisão de de singular tá e ela não poderia atingir o que a gente está atingindo aqui porque ela não está listada nos artigos 11 a 14 seria só mesmo ou a o jogador singular ou as câmeras jogadoras tá então e quanto a adicionar realmente autuada eu acho que é realmente necessário eu vou fazê-lo porque realmente ela mudando esse critério do quanto ela vai ter que se manifestar inclusive se for aproveitado os créditos que já foram lançados tá talvez ela tenha que se manifestar se são esses créditos mesmo se não são tá mas imagino que isso já está na escrita fiscal é bem fácil a adição não tem acesso aqui porque não está no processo mas vendo a escrita vendo as dias acho que é bem simples só o quanto que vai ser uma questão mais complicada do autor do feito chegar nele mas eu já coloquei aqui o que a gente quer ou é exatamente o material que foi utilizado para sair da não tributada isenta que vai ter que ser estornado de acordo com a nota de entrada com os estoques ou uma proporção de acordo com as saídas uma coisa ou outra se um deles for muito difícil talvez seja mesmo a gente aceita o outro que é o mais comum é isso senhor presidente da mesma forma que o outro processo eu gostaria de colocar minha manifestação em sessão eu não sei se também houve um pedido de vista não sei se ele vai manter ou não o processo e aí então está faltando acho que só isso vou redigir minha manifestação é a mesma que eu já eu já li anteriormente quer dizer eu entendo que eu eu entendo que o alto está perfeito por conta de que o alto do feito ele não afirmou que todas as saídas são não tributadas ele afirmou que a produção é não tributada inclusive ele coloca em várias manifestações em vários pontos do processo e ele só tem direito a crédito daquilo que ele vendeu que houve o débito na saída então apesar de eu entender que o alto tem que ser mantido eu não me oponho a essa a essa dirigência do doutor Flávio é o mais correto realmente a se fazer no sentido de se deixar muito bem claro quais são os cálculos quais foram os cálculos utilizados pelo autor do feito para se chegar ao valor do AIM e caso ele ele descubra algum erro algum percentual alguma proporção aí diferente ele elabora um novo um novo demonstrativo e a elaboração de um novo demonstrativo não é causa como a própria legislação prevê não é causa de nulidade do AIM então eu 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 concordo com a diligência senhora presidente obrigado sim obrigado doutor Pedro já abriu já incluiu né e está habilitada a edição doutor Flávio já fez a inclusão eu vou editar presidente eu vou editar tá aberto aqui acho que para edição vê por favor ele está aberto para mim sim obrigado obrigado já ditei presidente já registrou porque aqui para mim não está com essa alteração é o 16 é o é o é o item 16 do voto assim não é que eu acho que estava com a versão antiga não está não está aparecendo o já com a edição de vocês tá aparece o voto antigo não para mim está aparecendo item 16 exatamente o doutor Flávio falou em baixo o último voto depois é voto do debate talvez a senhora esteja olhando o voto inicial em votos de vistas o primeiro acho que deve estar o antigo que nem ah não ele mudou não 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 está sim é verdade é que eu estava vendo principalmente o item 18 conflito e competição de dirigência ao autor do filho então é o item 16 a autuada e a representação devem se manifestar após o retorno de inteligência eu quero cancelar a nova solicitação de edição de voto acho que o doutor Flávio tem que confirmar aqui alguma coisa ainda porque foi aberta edição de voto o senhor se precisa esperar isso daí é, tá, obrigado pra mim deu erro aqui no IPAT deixa eu sair e entrar de novo então, pra mim, né, vou colocar aqui a minha conclusão eu acho que com essas considerações então eu acompanho o doutor Flávio pra converter em diligência aqui especificado como está, né essa alteração pra passar pelo após a diligência para o autuado e também com a especificação de qual é a diligência né, né, né porque como teve uma outra diligência então agora está específica qual é a diligência e para que a empresa, né o autuado se manifeste também considerando em princípio que pode ser um erro um vício sanável, né então de acordo com o artigo 11 como foi mencionado e os outros artigos sendo vício sanável então eu acho que a diligência ela não vai atrapalhar, né é bem-vinda então eu acompanho pela diligência mais alguma manifestação podemos cerrar os debates deixa eu só fazer uma minha culpa pública aqui até pra fazer a gravação eu comecei a sessão com o meu fundo de tela do escritório que é um erro, né e aqui eu presidente pra senhora e pra todo mundo aqui pra gravação esqueci de tirar mas fica o registro obrigado desculpa eu não entendi doutor quando começou a sessão eu tava com o meu fundo de tela do escritório esqueci de tirar ah, de tirar o fundo ah, sim eu nem reparei agora então fica aqui o registro esqueci ah, sim entendi o fundo ali já tava tá me preparando obrigada então vamos encerrar os debates então vem ficar coro e iniciar a votação e aí e aí e aí e aí Estou guardando um voto, doutor Bergamini. Hoje, minha máquina está lenta, viu? Então, tudo bem. Isso foi agora. Sim. Então, o resultado, encerrando a votação, o resultado é a conversão do julgamento em diligência, conforme o doutor Flávio vota o vencedor, três votos pela conversão em diligência. Então, esse é o caso do pré-moldados pro Tendit, com alta de infração 4152,560. Então, encerrando o julgamento desse caso. E, com isso, nós cumprimos a pauta, encerrando a sessão de julgamento. Estão todos ali encerrados. Nossa pauta de hoje já está cumprida. Bom dia a todos. Excelente dia. E aí, até a próxima quarta, Osvaldo. Alguma manifestação? Não. Só não esquece de encerrar a sessão aí, doutora Rosário. Sim. Encerrei já os três. Era só pra saber se tinha mais alguma coisa aqui. Então, tá bom. Encerrando aqui a sessão. Então, o Osvaldo pode encerrar. Eu também sinto visualizar.